Você falou uma coisa que para mim é surpreendente, que a mulher conhece menos o corpo dela e você pratica, ensina uma técnica chamada pompoarismo. Tem a ver com isso? O que é o pompoarismo e onde que ele ajuda? Vamos lá. O pompoarismo é uma técnica milenar surgida no sul da Índia, onde se fala o tamil, um dialeto que significa mulher que segura. A gente abrasileirou e colocou mulher que segura o pênis. E existe lá na Índia porque a maioria dos partos são partos vaginais, são partos naturais, um país extremamente populoso. Então as próprias mães ensinam a técnica para suas filhas por uma questão de saúde. É uma técnica de contração da musculatura íntima. Consciente, né? Consciente. Nós temos músculos ali que são uma musculatura estriada, então é uma musculatura que você contrai ela na hora que você deseja. Então imagina que você está com uma vontade de fazer um xixizinho, a gente não pode sair daqui porque estamos ao vivo, vamos supor. E aí eu dou aquela seguradinha no xixi. Essa segurada no xixi, a gente está trabalhando o MAP, que é a musculatura do assoalho pélvico. Então eu voluntariamente faço contrações dessa musculatura. E como qualquer outro músculo no nosso corpo, por exemplo, o bíceps. Eu vou contrair, eu fortaleço essa musculatura. A musculatura do assoalho pélvico também pode ser contraída e fortalecida de diversas maneiras. E com mais consciência você ganha, né? Nós temos cinco habilidades vaginais com o treino da ginástica íntima. Consciência corporal, que é o primeiro de todos eles, porque tem mulher que nunca contraiu a própria musculatura, não sabe como é que faz esse domínio. Força, resistência, relaxamento e mobilidade. Imagina, uma vagina capaz de fazer tudo isso daqui. E tem gente que não sabe nem fazer o movimento de contração. Então foi uma técnica que surgiu lá no Oriente. E como que isso vem aqui pra gente, pro Ocidente? Doutor Arnold Kegel, aproximadamente ali década de 40, um médico uroginecologista, tinha muitas pacientes com problema de incontinência urinária. E aí ele começa então a estudar esses exercícios pro treino, pra favorecer aí esse término de incontinência. Foi assim que o meio médico ficou sabendo. Então o que eu fiz na fisioterapia? Eu peguei os conhecimentos médicos com os conhecimentos ali orientais e desenvolvi um método de treino, que hoje eu chamo aí de aperta e solta, porque ficou muito didático. Eu faço aperta, a mulher olha pra minha mão aqui, ela já dá aquela apertadinha lá embaixo e solta, aperta e solta. Então até o método a gente criou aí, desenvolveu pra que ele ficasse mais lúdico. E em qualquer momento do dia. A pessoa pode estar ali, no aperta e solta, trabalhando. Hoje em dia eu tenho até o aplicativo, já que estamos muito digitais aí, tem o aplicativo pra poder contrair, soltar, apertar, soltar, controlar o tempo de descanso, porque assim como toda contração, a gente precisa de um tempo de repouso dessa musculatura. Então exercício de resistência, eu falo aperta, agora segura, 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 que é uma isometria dessa musculatura. Então a gente vai dando estímulos diferentes aí e vai treinando e fortalecendo. Com isso, ganhando muito mais consciência corporal, a mulherada tem como benefício aumento da lubrificação, o orgasmo fica mais intenso. Porque o que é um orgasmo? O orgasmo é uma resposta, é uma sensação. Eu tenho um estímulo que vai via aferente pro meu cérebro. Qualquer um dos cinco sentidos. Pode ser visual, auditivo, pode ser através do paladar, o cheiro da pessoa amada, o cheiro do perfume. Daquele momento te libera uma sensação, uma emoção. O cérebro decodifica essa informação e fala assim, opa, tá acontecendo um babado legal lá embaixo. Tem uma onda aí bacana. Tem um negócio aqui. Vou mandar uma resposta. Essa resposta é uma liberação hormonal. Primeiro, adrenalina, taquicardia, respiração fica ofegante, a musculatura vai dando uma contraída, seguido de um momento de relaxamento, de ah, eu até brinco, eu falo, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não morri, não morri, não morri.